Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero e desejo que sim, que vocês estejam muito bem, com muita alegria, com muita felicidade, com muito amor, com muita saúde, com muita gratidão. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça e permissão do pai, e eu tô aqui iniciando mais um vídeo pro nosso cantinho, bem feliz, bem contente, bem satisfeita com o resultado. Gente, o vídeo de hoje nem era pra ser este trabalho aqui, era pra ser este aqui, que já tá até aqui no saquinho, mas eu tava fazendo vídeo por Reels no Instagram e foto também, E aí eu falei, vou mostrar lá no canal, né? Eu gosto de fazer assim, quando é novidade, quando é uma peça diferente, gosto de trazer pra que sirva de inspiração pra você, que às vezes tá sem inspiração nenhuma, precisa trabalhar, tem uma encomenda pra fazer, a cliente deixou por tua conta, pra escolher as cores, o modelo, então, eu trouxe. Vou chegar vocês bem pertinho pra que vocês vejam todos os detalhes destes lindões. Gente, olha só que trabalho lindo e impecável. Não canso de olhar. Gente, esse aqui é o tapete Sofia, tá? A gente tem videoaula aqui no cantinho, eu ensino você a fazer o passo a passo completo, desde o início até o acabamento. Mas, olhando assim, nem parece o tapete Sofia, parece outro modelo, né? Porque lá, eu deixei bem frisado essa carreira aqui, ó. Deixa eu vender assim pra vocês verem. Que é o ponto decorativo, ó. Não tá querendo dar foco. Vamos lá. Aí, aqui, ó, que é o ponto decorativo. Lá tá bem frisado, porque eu fiz com uma cor forte. E aqui, eu fiz um degradê, e eu achei tão incrível, gente. Fiz o parzinho, ó. O celular hoje tá difícil de dar foco, o tempo tá meio nublado. Mas, olha, gente, que lindo que ele ficou. Eu trabalhei nesta peça, ela ficou medindo 72, tá? Por 50. 72 por 50. Trabalhei com fios fial, só não o cru. Eu fiz as duas primeiras carreiras de ponto alto. E a primeira carreira de bloquinho no cru, que é o Euro Roma, tá? Todos os fios seis. Aqui, o bege. O bege fial. Chocolate fial. Aí, aqui, eu fiz uma de bloquinho, que é a última, no marrom. Uma só de ponto alto, no marrom. O ponto decorativo, no marrom. Aqui, uma carreira de ponto alto, no verde soldado. Aí, eu fiz as argolinhas, e a primeira carreira do bico, no verde soldado, também. E aqui, o último, que é o verde pinheiro. E ficou essa lindeza. Todos os materiais usados nesta peça, é do nosso parceiro aqui do cantinho. Aviamentos fio na agulha, tá? Vou deixar o link aqui pra você, na descrição do site. Vou deixar o Instagram também, pra você conferir. Eles trabalham com a linha completa da Fial, da Euro Roma, da Barroco. Eles trabalham apenas com fios de qualidade, tá, gente? E como eu gosto de frisar sempre aqui pra vocês, eu já comprei em muitos armarinhos, e o frete deles é o melhor. Não é por conta da parceria que eu digo isso. É pra ajudar vocês mesmo, gente. O frete deles é maravilhoso. Então, você vai lá, confere tudo certinho. Fala pra eles lá no WhatsApp, ou no site mesmo, que você viu aqui no canal da Lia. No cantinho da Lia Crochê, que com certeza você vai ter uma oferta muito especial, tá bom? Então, gente, lembrando que vai tá tudo aqui na descrição, tá? O peso de cada um desse tapete ficou 350 gramas, e eles não estão vendidos, não foi encomenda, tá? Eu criei essas cores de cabeça, achei lindo, e resolvi pôr em prática. Peguei o modelo Sofia, que é um modelo fácil, que não tem contagem de pontos, e é muito rápido de fazer, e fiz eles em menos de um dia, tá bom, pessoal? Eu estou vendendo esse par de tapete por 100 reais, tá, pessoal? Por ser um modelo com ponto decorativo, o bico quase russo aqui, ó, tá? Então, o valor dele é 100 reais. Quem tiver interesse, porque sempre tem muito comentário aqui, você vende, tá pra venda e tal, então tá pra venda sim. Se você tiver interesse, é só me chamar lá no direct do Instagram, que eu calculo o frete, e aí a gente combina tudo certinho, tá bom? Agora, vamos pro hashtag 2. Que que é isso, Lia? Hashtag 2? Eu não tô sabendo. É os 10 jogos de banheiro, tá, pessoal? Eu já fiz um aqui no cantinho, que foi o verde água com rosa, e fiz esse segundo, tô trazendo pra vocês, pra que vocês possam ver. É o mesmo modelo, tá, gente? Continuei fazendo o mais vendido, da Janine Freitas. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês do tapete, e aí vocês entrando na aula do tapete, na descrição da aula do tapete, tem todas as outras aulas, tá bom? Então, eu deixo aqui pra vocês, é, mais as crocheteiras de plantão, antenadas, já tão ligadas nesse modelo, que esse modelo vende muito mesmo, viu? Ele é muito fácil de fazer, e ele fica bem bonito. Trabalhei nele com o EcoSoft, tá? Vou mostrar pra vocês. Gente, olha só que perfeição. Aqui a gente tá com a tampa do vaso, tá? EcoSoft na cor laranja, EcoSoft no cru. E aqui, o barroco, tá? Gramado e abóbora. Abóbora, gramado. Aqui EcoSoft laranja, aqui EcoSoft cru. Olha só. Gente, um novelo dá pra fazer as duas peças, tá? O cruz sobra quase meio, e o laranja deu pra fazer as três peças. Aí, a tampa do vaso, agora vamos pro tapetinho. Talvez ele dê uma viradinha, porque tava bem dobradinho na embalagem, como vocês viram. Gente, olha só. A única diferença do meu trabalho com o da Janine, é que ela trabalha a peça inteira com duas correntinhas de intervalo. E eu trabalho a peça inteira com uma correntinha de intervalo, tá? Meu ponto é bem soltinho. Se eu fizer duas correntinhas, ele fica todo embabadado. Gente, perfeição, né? É perfeição, não tem como dizer outra coisa desse jogo de banheiro. Agora, o tapetinho pé de vaso. Como eu disse pra vocês, tava dobradinho, então, eu vou ter que ajeitar aqui. E eu ainda não passei a ferro, eu gosto de passar a ferro, tá? Olha só que lindo. Gente, as medidas são a mesma, tá? É 47 por 60... 63, se eu não me engano. Deixa eu pegar a fita. Ai, gente, ainda bem que eu peguei a fita, ficando doida aqui, ó. 55 no comprimento, 44 de largura. Tapete de pia, vamos ver. Esse sim, gente. 64 por 44. A medida de largura é a mesma. Aí, a tampa do vaso. 54 por 44 também, tá? É um jogo fácil, gente, e ele é muito bonito, tá? Então, esse aqui foi o segundo. Só publiquei no Instagram. E vim trazer pra vocês, pra que vocês acompanhem a maratona dos 10 jogos de banheiro. Como eu disse, por conta do meu braço, eu não estou fazendo mais o meu trabalho por produção, trabalhando o dia inteiro. Eu tô trabalhando apenas algumas horas por dia. E as outras horas do dia, eu estou me dedicando à minha casa e ao curso que eu estou fazendo. Então, não tem mais aquela produção grandiosa, igual eu trazia pra vocês. Mas tudo que eu faço, eu faço com muito amor, com muito carinho. E gosto de vir trazer pra vocês, pra te inspirar, pra que você faça peças bonitas, rentáveis. E, como este aqui também, peças elegantes, tá? Gente, olha o caimento dessa peça. Deixa eu jogar pra vocês verem. A gente tem videoaula aqui no canal, somente do tapete, tá? Não fiz o jogo de banheiro dele. E eu ensino fazer a passadeira também. Eu falo a quantidade de correntinhas, tudo. Mas não gravei a aula da passadeira e nem do jogo de banheiro. Olha só, gente, o caimento desse tapete. É perfeito, perfeito. Então, eu espero que te ajude. Aguardo ansiosa o comentário aqui. Se vocês gostaram dessas cores, se vocês gostaram neste modelo como ficou bonito. E o joguinho de banheiro também, tá? Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a tua vida, hoje e sempre, com muita saúde, com muita alegria, com muito amor. Que abençoe o teu trabalho, a tua casa, a tua família. Que abençoe tudo com muita saúde e muita prosperidade. É o que eu desejo pra todos vocês, do fundo do meu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho